Do time do centro, o crime é torento Estourando e contando a boa de fogar no que é uma sorenta Na Avenida Paulista é perdido e nós corta o vento Nós tamo avançando forte, tipo anota de 200 Gustavo tá na frequência, deixou o vitinho forte Vem dar na multis, moleque hoje contou forte Bolet, mano, tudo aquilo estourando norte Que tá rico, bem, não, bem, mano, cá, contou com a sorte Tipo o tiro de louca daquele headshot Minha quadrilha tá firmônio, o Jota tá com o pacote Os cana tá embaçando e tá querendo dar o bote Mano, a tia tá de Mercedes dando fuga no pirote Não, é de poisão, se eu tenho exílio, bom Trouxe as cremas de Osasco, comer não mandar noção Ele sabe que o da praia é foda e tem o dom Então a festa do gelado pode ser aquele malão Vem te falar qual é, pois é, na caçamba da Maró que tá lotada de mulher Tem lura, tem morena, até ruiva se tu quiser Ela chora na dopa, implora e não sai do meu pé Vem te falar qual é, pois é, na caçamba da Maró que Tem lura, tem morena, até ruiva se tu quiser Ela chora na dopa, implora e não sai do meu pé Tô de navão na porta, na cidade Fugindo da tristeza, esquivando da maldade Tô ficando entorpecente dentro da comunidade Nossa loja tá em off, sobe baixa da celebridade Faço chuva de dinheiro Abençoado e ricoxi, tamo contando em euro As gata, deixa, joga e cola no meu camarote Sabe que tem resumir lá, acontece o salsino Vem te falar qual é, pois é, na caçamba da Maró que tá lotada de mulher Tem lura, tem morena, até ruiva se tu quiser Ela chora na dopa, implora e não sai do meu pé Vem te falar qual é, pois é, na caçamba da Maró que Tem lura, tem morena, até ruiva se tu quiser Ela chora na dopa, implora e não sai do meu pé É tipo dois moleque, chama a tropa do carro Um salve pro da praia, no gabis, não vê caro Que o Hollywood passa lá perto da Pauliça É que se passa lá no glicério pra droga buscar Peguei um latinho pra me conectar Tá firmão, meu parceiro, vá vá Me arruma daquela que eu sei que é mais purinha Dito de lança pras meninas pra furar Uma e meia da manhã, o couro tá comendo E eu tô comendo alguma puta Quatro horas da manhã, tá acontecendo E ninguém tá vendo uma burra Hoje eu comemoro, já sofri no meu passado Já tava na hora das minhas lágrimas secar Na favela, meu dia a dia é ingeriado Tive uma ideia da pontinha atravessar A minha vitória foi sofrida, então vem a missa do meu lado Yeah, eu vim te falar qual é, pois é, na caçamba da Maró que tá colocando atrasalado Liga lá no Gui, liga no Vitinho Um salve no Gui, um salve no Maricinho Só maluqueiro dos bons, tá pra ele é o Bruninho Zulu veinho, recalcado não paga de praça não Eu bato um rádio no Coringa, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo uma ligação Kaique na linha, na conjuta forte abraça é o primeiro para todos os irmãs Eu vim te falar qual é, pois é, na caçamba da Maró que tá lotada de mulher Que loira tem morena, tem um invasco se tu quiser Ela chora quando veio dando fogo nos gamberos Eu vim te falar qual é, pois é, na caçamba da Maró que eu vim te falar Que loira tem morena, tem um invasco se tu quiser Ela chora na do Pai, Flórida, Zé do Nobel Ave Maria, tinha que ser o diorê 400k, livre pra gastar Quase a vida louca, muito antes de contar Salve PH, onde o tigre tá Desde o ano passado eu peguei pra revoar Colecionar, várias dama, na minha cama Ela se joga, visando, lhe paga de Voucho e autoestima, sobe Cara de bandido e as bandida que é prazer Edu pra nacionalidade, certa versatilidade Preto chique, muito rico, tapa na sociedade Salve tigre, raridade, colete, supri na Nike Mas o meu passado breve era outra realidade Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que a Zinfo patrocina a fala Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que a Zinfo patrocina a fala? Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será? Ah, eu sei lá Ah, eu sei lá 400k, livre pra gastar Faz a vida louca muito antes de contar Salve PH, onde eu te gritar Desde ano passado eu peguei pra revoar Coleciona várias dama na minha cama Ela se joga, visando, lhe paga de Voucho e autoestima, sobe Cara de bandido e as bandida que é prazer Edu pra nacionalidade, certa versatilidade Preto chique, muito rico, tapa na sociedade Salve tigre, raridade Colei de suprim na Nike Mas o meu passado breve era outra realidade Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Será que a Zinfo patrocina a fala Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será que hoje tem festa lá em casa? Sei lá, se trouxe sua amiga gata Sei lá, que a Zinfo patrocina a fala Dos maloca, favela, tem tudo, não tinha nada Será? Sei lá, sei lá Sei lá, sei lá Sei lá, sei lá M tá ligado, pode ser já Ah, igual Guilherme tá na raça Ah, e o Daniel tá no hit Negra no gusão Ah Preto hit, mais um hit E nós prefere Embica sem placa de velar no Vila Ed Sete tentativas de dominar minha goma Mas faz sete dias que eu não vejo a minha cama Conta quem se arrisca Só quem se arrisca conta Sete, louca, crazy, de rachite Que com os quatro M soma, favelada Rico, louco, enfanado Dinoronha Às vezes, vira o Sufis Sabotados de maconha, de lalada Gringos, grifes, tô drag Tirando onda O Rorea tá no beat E o Igor Guilherme canta Gringos, os outros, seu fetiche Te aviante até assombra Oh boy, hoje eu vou pegar pra embaçar Não perie na barca Esquadrilha da fumaça Toca as cachorra de raça Oh boy, eu vou pegar pra embaçar Não perie na barca Esquadrilha da fumaça Isso é isso aqui Oh Toca as cachorra de raça Botei-lhe com 43 pra ver cê chapa forte Ô gata, cê pode escolher Vai de Camaroporte A vida é fast, no amor Eu já fui de pinote Então cê pousa nas grandona Que tá com os fiote Que tem peitão de silicone Lipolet pra harmonização Novo iPhone, mas eu tenho a ver lá Que ela ainda se iludiu E o Pix continuou o mesmo Pra mim 24 no quarto Eu sou cano no grelo Que ela é um escândalo Eu trombei na escândalo Pra nós se entreter O nosso sexo é escandaloso Me dá de frente Puxa forte Meu cordão de ouro Confessa que gosta De dar pros novinho ricos Não vou ficar sofrendo em casa Por causa de um falso amor Vou sofrer na farra No meio do bululô Viajo nas danadas Nas cretinas dos carro Tá um pra revoar The offline Aqui tem beck Naga Doce Fala Pense Fala Pra mim o que cê quer usar Se aqui não tiver Nós pode mandar buscar O que você quiser Podemos proporcionar Vejo você pelada Na sacada Bem suada Depois de me dar Nem precisar de uísque Pra nós dois se esquentar Mas ela sempre bebe E quer recomeçar Não tenho paciência Pra comédia Vai ter que aceitar O sua velado Onde cês não quer Com a conta milionária E com várias mulheres Um maloqueiro humilde Que manteve a fé Nós segue forte a caminhada Sem chance pra mancada A pilantra vai votar de ré Eu vou marchando Quase todas que tá no meu pé Tem silicone no peito e na pedaça Quando as ideias direitinho Chega devagar no sapatinho Aqui nós tá no pique do martinho Devagar, devagarinho Mas se for preciso Eu acelero no caminho Aqui tem pilotos, é povinho Fica bravo, é moto no caninho Torço com dinheiro Ela já vem Daquele jeitinho Uma mão vai no volante É outra no carinho Pega e não se apega E sai saindo É os maloqueiro Elas tá no foco Se elas quer piru Tá tendo Pela rebolada Essa aqui tá merecendo E essa aqui tá merecendo É os 4M na noite paulista Capital das nota Eu tô com as capa de revista Pra variar a conta Eu procuro outra na lista Beijo, tchau, tchau Hasta la vista Oh boy, hoje eu vou pegar pra embaçar Don't pay in a barca Esquadrilha da fumaça Toca as cachorras de raça Oh boy, eu vou pegar pra embaçar Don't pay in a barca Esquadrilha da fumaça Toca as cachorras de raça Ah, Igor Guilherme tá na raça Ah, Igor Guilherme tá na raça Ah, Igor Guilherme tá no mito Pegue no gusão Ah, os 4M É o bonde os 4M Só relaxa Se não é mandar desanda Tacando fogo em sampa Contratando pro meu bonde Só as particular Verificada a conta Então desce de costa Uma noite satisfatória Eu vou proporcionar É modelo durante o dia E a noite também E o caco já deu papo O cachê é dobrado Moça de lado com brilhante Louis V. Balmain Chegou recente de Dubai Com intercâmbio pago Foi uma terça de vitrine Que nós tombou Antes do prato principal Nós foi no Paris 6 Na marginal acelerando No flu do amor Da bala lobby Que deixou o clima diferente Vem mais pra frente Vem mais a vontade A FD começa o sexo na hidromassagem Nós só mantém E dá cheque mate Ela não esconde me olhando com maldade Se nós mandar desanda Tacando fogo em sampa Contratando pro meu bonde Só as particular Verificada a conta Então desce de costa Uma noite satisfatória Eu vou proporcionar Se nós mandar desanda Tacando fogo em sampa Contratando pro meu bonde Só as particular Verificada a conta Então desce de costa Uma noite satisfatória Eu vou proporcionar Se quer dinheiro Então não se acanha Se solta e se exibe Mostra o quanto tu é piranha É Nós te conhece E sabe bem sua fama No piques ou no cash É um flash e tá na cama Não Não vem pagar de santa Te levo pra jantar Pra depois você ser minha janta Oh Com fome da sua raba Bondidos amassa a placa Por onde nós andar Eee Fazendo estragos Neste ciscomédia Olho o gordo sufocado Eu já tô ligado Nós é vacinado Contra a armadilha De quem quer me ver atrasado Então acende o baseado Fogo no ponteiro Elas quer brigar Pra ver quem vem Solta pra mim primeiro 4M na pista Segue a vida sem receio Conhecendo todo dia Sem preconceito de mente Sabe respeitar Guia pós de Cayenne Quero vir pegar no porta Caixa da frente Bilhões de cacá Imaginei na minha conta Uma porção de flu Pra elas formar Curtiu bululu Quer papo de transar No motel amor Te arrastei pra lá Baguncei todas na cama Como é que eu ganhei na loteria Vai jogar cabelo E depois tu tira a calcinha Incomodado que se mude Acenda a bomba Enquanto isso Nós desfila de navona Nós tumultua com as mocinha Aonde passa nego quer tirar fotinha Mas é artista Protagonista fama Aonde inveja chora Até pra lá que rama Nós quatro M Nós quatro M Nós quatro M Mandando nas madrugas da Paulista Truta atrás das taças Assina corrente no pingente na fumaça Meus preto rico eles acham a ameaça Veio as puta rica Carvalha já comi de graça Pra invés de achar nós vamos abraçar Vacilação Que quer colar viscando as parada É o cifrão O pretão Tá com o mato do timão De Nike de mole e camisa na seleção Não posa no zoro Sangue bom Da noite de São Paulo Mas da direção Da vida é bandida Tem maras na lista Ah Que só dá pra artista A pampa Botando fogo e sampa Sabe trap do lado Gente de jeito que a puta desanda O DJ oréia tá no beat Ligou Guilherme Bota fogo na suíte Outro hit Assinado Doutrinado Cachorro tá ligado 4M declarado Botou no fogo e sampa Essas putas falam até que amam Cumbi é um prêmio e as putas do Maroni Escondendo silicone com a minha Tommy Vaporizo ar com a fumaça desse cone Taquem baratela e toquem baros fone Cuidado tudo que sobe sem que um dia cai Pros invejosos de plantão só to mandando bai Elas tem lipo, fuma, beck, luta, maitai Essa daqui quando soltar vai explodir no fone Quem nascer ou baumei vai beber, escolhe Gata só registra bem lá no seu story Nós já botamos fogo em sampa As bebê tá tonta E os pretos que o tá no recorde Esse garoto sabe viver a vida Contratando fogo em sampa Contratando fogo de sua particular Vem ficar na costa DJ DJ D!W! porra! Olha os viralata aí Mais uma noite Mais uma dose Põe putaria que elas gostam E aqui é a fonte Do que tu quiser beber, pode se envolver Eu sei que hoje tu tá perigosa Se inclina, se inclina na disposição Se arriscar, bandida, vai tomar, vai tomar Bandida, se inclina na disposição Se arriscar, bandida, vai tomar, vai tomar Bandida, entra na minha vida Mas vai com calma, joga mais uma garrafa na mesa do pai Que linda, essa moça é linda Ela tá jogando o rabo, jogando a bunda demais Claro que ela quer o cara certo Louco nesse meu mundo moderno Esperto, ganhei seu coração Tô na quebrada daquele jeito Do meu lado só os verdadeiros discretos Passei de fogo, então Bandida, entra na minha vida Mas vai com calma, joga mais uma garrafa na mesa do pai Ai que linda, essa moça é linda Ela tá jogando o rabo, jogando a bunda demais Eu tô de Mercedes-Benz, elas só me querem bem Parça, tem uns loja pra encostar Chama as menina que vem Chama as amiga também Pode avisar elas que vão dar Eu tô de Mercedes-Benz, elas só me querem bem Parça, tem uns loja pra encostar Chama as menina que vem Chama as amiga também Avisa elas que elas vão sentar Avisa elas que elas vão quicar Avisa elas que pro W vão dar Avisa elas, avisa elas, avisa elas que elas vão sentar Em busca de um amor tranquilo eu não achei Eu voltei pra putaria, DJW, solto o play De segunda a segunda, agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca De segunda a segunda, agora eu tô na rua Catucando essa mina maluca Para a nossa alegria, hoje tem bailão Pra me fazer bem, dança até o chão Dei um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu vou te comer, não esclama, não Para a nossa alegria, hoje tem bailão Pra me fazer bem, dança até o chão Dei um grau, quase que ela morre do coração Hoje eu vou te comer, não esclama, não Não esclama, não Muri Lali Dê E vi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Vi gente brilhar como se fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o Talibã Traz back o G's de morão Que eu tô chapando, vendo essa puta dançar Se eu te chamo, eu sei que não vai recusar Qualquer momento, qualquer hora e lugar Ela me encontra na minha base pra sentar Essa malvada não é de nega prazer Só me liga de dia de noite quando já tá doce pronta pra fuder Depois de hoje não vai me esquecer Só não fica ligando, me enxeram o saco Eu tenho mais coisa pra fazer Drogas a maleta Veio da France pra cá Dentro da gaveta Eu não posso revelar Que tem, que mal, que tem transar Todas da cidade, mas não dá pra comparar Não precisam saber que cê ama me dar Hoje trouxe prazer e Luívi de 100k E vi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Vi gente brilhar como se fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o talibã E vi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Vi gente brilhar como se fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o talibã Traz beck o Gigi Moran Acelerando, fudendo e fumando E ela me mamando Faz o que eu quero, ela sabe que eu mando Na guitarra no comando Ela quer bala pra ficar acordada Dois galho no whisky, quer ficar pelada Desce uma vez, sobe uma vez Rebala uma vez Ela quer tá comigo Coça de correr perigo Então vai correr também Me diz que mal tem Se nós mantém Só me faz um favor Sem emoção Que nada se envolve com ninguém E vi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Vi gente brilhar como se fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o talibã E vi San Lohan Acelerando, eu tô dentro da Macam Vi gente brilhar como se fosse um talismã Fumando erva, terror tipo o talibã Trism ninum, rs, lix Álvares que eu amo Trism ninum, rs Já, já faz mal conta que eu vejo essas copotas De Ferrari elas gostam, se faz, se não sai da bota Não me desce, se tu faz aquela proposta Do que é rico, bem novinho, só ideia de malancar E ela ouviu eu na liga, só com o TK Falaram onde tá, que ela é de teto solar E ela sorriu, quem viu seus olhos brilhar Fico fegante de saber que era uma viola Mas quero brindar, igual minha mente Já que tá encomendado, faço minha volta corrente Da minha quebrada, saquei ela de repente Fui bem, me dei na água, me giro, não tira a dente Sobre na maloca, pavelado, sofredor Eu não tenho culpa que minha estrela brilhou Isso que é foda, Deus ideou, não faltou De S mil na cura, é fuga que retrovisou Vai jogar um D, pega o cavalinho Não paga um pau pra mim, usa covinho Só dou PIE, site conversível Meu Deus e mala do Neymar combina com o escote Cabe a nós se levitar, na ascensão de triplicar Mostra a conta do maloqueiro Um garimpo nasce a pérola, vangloria Cabe ela se bagunçar Chama no Conec Bar Sua presença não tem beijo Um pingo na igreja, basta pra nós se cruzar E a caminhão da central, comprei um motosorte A ter ser doutorado, fiz um telescópio Porrada caiu no chão, a câmera explode Inventa uma falsa multa, quer sair de um mole A dos trinta mil nós gastamos na palavra Então que faz o favor? Pedeva pros moleque Camarote da direita, Deus abençoe a zona leste Eu sou da quebrada Sou zona norte, aqui na China os prédios Eu sou revelação Os bicos se rebelam Ver o gordinho, tá de minha cana, favela Virou tubarão Eu sou da quebrada Sou zona norte, aqui na China os prédios Eu sou revelação Os bicos se rebelam Ver o gordinho, tá de minha cana, favela Virou tubarão DJ Nenê, tá tocando nas quebradas De fato, igual em que os maloqueiros tá vivendo A coda deu aquela engordada Lançou a goma na praia e a rote corta o vento China que dá cabeça aos pés Dentro da Q7 eu passei de teto aberto No meu time só camisa 10 Ela quer dar a buceta e ela sabe que eu não pego E não, os atras de puta cinco da madrugada Eu, o Kevin, o Lerê, o Ian e o PH O Wiggy de Porsche, calor e caixão Vai baixar nas vagabundas, deixa ela disputar Ela sabe que a gente tem garra de bagaça Vai descendo que o bote vai bancar Ela sabe que a gente tem garra de bagaça Vai descendo que os maloca vai bancar Desce, 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 desce Desce, 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 desce Vai descendo que o goi da fete E vai descendo que o neném tá chão Vou de perfume na missão Peço direção Vai protejo os boinos e vai dar morte Hoje a precisão bateu no meu portão E me fez um convite e me chamou pro clã Palpita no meu carro, o rinho guardou 30 mil Fui lá no seu resgate, no top bote da civil Cavalho e o Kevin perto do Jardim Brasil Doutor, nós é canto, toma o seu e nós sumiu Doutor, nós é canto, toma o seu e nós sumiu Doutor, nós é canto O que preques na praia em Bahamas Sete quartos pra cada capada Sete breques tá na vida mansa Sonega do pretório, nós também vai tirar onda Lindo jet, prepara as ranchas Paniquete em troca do lança Se oferecem turma, boa casa Me chama pra cama, vira de vacã Não tenho medo do meu medo Faço ele ter menos de mim Assim, faço o din-din Vem fazer, vem fazer Liberdade, cantor Ronaldinho Tão querendo pedaços de mim Muita fé, inveja, passa longe Como tá upiando o meu bonde O canque, o aster de monte O aster de monte Música que estrala Tô com duas gavala Quis conhecer minha queimada E as partes bem se ligou nada Ó clipe 24K na cara Foguetão de Natal, tá na bala O de São Geladão, tá na taça Zona no arraste na área Cofre 24K na cara Foguetão de Natal, tá na bala O de São Geladão, tá na taça Zona no arraste na área Trantina no arraste na área Taca no racha, em cima de marcha Na mente, cachaça no sobo recebe Três dias virado, desabilitado Taca no racha, em cima de marcha Na mente, fumaça no sobo recebe Três dias virado, desabilitado Abre uma caminhada com chave de ouro Vinte e vinte e três, nós longe do sufoco Amanheci em Fortaleza, o som tá caloroso Roncaria ao mar azul, Jesus é poderoso Me considero grandes momentos para não ser esquecidos Eu sou jovem, tenho meu coração bandido Na Rádio Oeste esticando esse nivus Maloqueira de alto-falante, raridade virou viso E o que o Igor tá pensando se p'é isso? Duas bebendo o escândalo querendo os lisos Cadu é bigode, hoje tá comigo Quebramo o camarote, deixamo de bico os bico Macha em cima de marcha Macha em cima de marcha Vinte e vinte e três, Regue as taça Um brinde a vida pr' o alto só pensa fumar Macha em cima de marcha Macha em cima de marcha Vinte e vinte e três, Regue as taça Um brinde a vida pr' o alto só pensa fumar Tacando marcha em cima de marcha na mente Cachaça, não sou bom, recebe Três dias virado, desabilitado Tacando marcha em cima de marcha na mente Fumaça, não sou bom, recebe Três dias virado, desabilitado Por onde nóis passa, nóis vem sacudindo Ganhando dinheiro pra cantar o funk Todo dia alguma que sonhou comigo Eu não durmo sozinho como era antes Várias comodidades eu venho conquistando Até chegar aqui eu já corri bastante Vivendo intensamente, versando e rimando Comprando o que antigamente era distante Poxa ou maquilada Lacoste, uma Nike, uma panção com piscina, ladeira e hidromassagem Vinte garotas de mente, atitude selvagem Tapa, meada é tudo nosso, cai a atividade A cota é marcha por cima de marcha Não é dito destino, ela fala, não para Eu vou tacar com força, pedido das danadas Sem ter compaixão que a vida é uma coisa Que passa com até marcha Tacando marcha em cima de marcha na mente Cachaça, não sou bom, recebe Três dias virado, desabilitado Tacando marcha em cima de marcha na mente Fumaça, não sou bom, recebe Três dias virado, desabilitado Eu quero viver a vida, cola com as felina Queima verdadeira e teme a conta nas Maldívia Conta minha história pro meu filho e pra minhas filha Que nós embaçava e matacava nas antigas Analisa que hoje nós tá outra picadilha Só que meus quebrada ainda é o mesmo das antigas Que já jogou bola comigo, soltaram pipa Ficaram felizes com a garrafa de tuba E hoje, ao invés do baí na nova mood gold Em vez desse pime que toma game over Comédia parasita que nós nunca foi, né? Nunca foi, né? E hoje, minha vida deu uma volta de rodas gigantes Eu escutei minha nova nos alto-falantes Eu coloquei mais fé na oração da minha mãe Sonhei com o meu poção antes A cidade me bateu de pé O foco é a melhora, nunca fui usar Onde eu vou beber, por aí a vida é breve Progresso, atividade, os pé é que eu tô de greve Ela não esquece Enquanto a conta cresce O voucher em tese da vida mudar Quem é esses garoto que sabe viver a vida E na noite é palestra Tá tipo GTA Se falou da zona, tá rocado, traz minha cota Tá ligado, salve o TV, tô com PH Divisão em dólar Spotify que paga Farra, bandida, gandaia Back o funk no possante Cano rasante, tá? Só te mexe Tocando macha em cima de macha na mente Cachaça no sobo recebe Três dias virado Desabilitado Tocando macha em cima de macha na mente Fumaça no sobo recebe Três dias virado Desabilitado Tocando macha em cima de macha na mente Fumaça no sobo recebe Três dias virado Desabilitado Tocando macha em cima de macha na mente Fumaça no sobo recebe Três dias virado Tocando macha em cima de macha na mente Fumaça no sobo recebe Sintausais 9.10 para a Fumaça no sobo 1K Vera Traz-2 E Baixa aí, ó, dá o clima. Nós investimos o top que os boys só que não é herdeiro, só que nós fez dinheiro e nada foi ganhar. Mais jato que só professora de matemática e nós já com o salário de um jogador de ponto. Hoje nós patrocina a festa das bebê-cavala e deixa que o procedimento é por minha conta. E hoje nós tá fim de pô lançar no mar e vai mandar o pix das mais cavalona. Dinheiro nós tá tendo até pra empilhar, então vai play no game e fogo na bomba. Hoje nós tá fim de pô lançar no mar e vai mandar o pix das mais cavalona. Dinheiro nós tá tendo até pra empilhar, então vai play no game e fogo na bomba. Se de repente embola a mente, nós faz tudo diferente no pique de repente. Nós deixa a vida mais pá, que eu vou dar o play no game. E com certeza a hora é essa, sem esperar demais. Ou por favor, cê não dá dessa, que o relógio mostra o tempo, mas não espera cê passar. Então cê tem que pá, cê tem que marchar. E se do jeito que cê planejou, não deu ficar pra baixo não. Ó nós aí, quase dez anos e hoje que deu bom. Sei que é tão difícil pra quem nasce favelado, mas nada me impede de ir pra cima mais bolado. No jeito maloqueiro, ataca marcha sem erro, marcha sem erro. Sei que é tão difícil pra quem nasce favelado, mas nada me impede de ir pra cima mais bolado. No jeito maloqueiro, ataca marcha sem erro, marcha sem erro. Mas ô playboy, viu que a verdade dói, o que seu pai te deu é diferente do que na rua cê não constrói. Aqui não tem super-herói, nem band-aid no dodói. Fude a pé, vim de trato, eu só nem sou cowboy. Então puxa o freio, fala as trampas, põe colírio na visão. Olha lá, mais um caixa bonito cê feio. É só mais um em um milhão, cê pra nós é diversão. Pera lá que na sua mente nós vai dar um passeio. E hoje se eu chamo, o parceiro de irmão é camaradagem. Oi, não confunda com o comando, eu sei que é de verdade. Cabo com o balde, mas vê se eu não esquece, nós daqui é pitbull, cês daí é tudo leste. E o gravata que não deu nada por mim, quer saber como é que eu vim, eu quero mais aquele cipo. Oi, que se foda não, quero jogar bem no seu carão, os progressão, os porretão que nós adquiriu. Desabotou o primeiro botão da gola polo, joga o trenzinho na cinta e o malote vai no colo. Bota os trampos pra caminhar, fiz essa pra te avisar, que o retorno vai ser bem pior pro cês lidar. Cê tá moscando por aí, deixando o tempo passar, única coisa nesse mundo que não compra. É a liberdade e a vontade de sonhar, então deixa nós cantar, eu vou desabafar. É que tem várias dali, querendo pagar de crente, é que tem vários daqui, querendo ser mais com a gente. É que tem vários de lá, pensando bem mais pra frente, é que tem vários de cá, que tão parado no tempo. Mas se o céu clareou, vai no corre pra ver se tua nave não chega. Disposição é o que importa, esqueça tudo, vamos de marchar na carreta. Nós macho e olha onde nós chegou, com muito esforço e dedicação. Eu fui no corre, você também pode chegar onde eu cheguei, o impossível é só questão de opinião. É que tem várias dali, querendo pagar de crente, é que tem vários daqui, querendo ser mais com a gente. É que tem vários de lá, pensando bem mais pra frente, é que tem vários de cá, que tão parado no tempo. É que tem várias dali, querendo pagar de crente, é que tem vários daqui, querendo ser mais com a gente. É que tem vários de lá, pensando bem mais pra frente, é que tem vários de cá, que tão parado no tempo. É que tem vários dali, é que tem vários daqui. É que tem vários de lá, querendo parasitar, querendo parasitar. Sei que é tão difícil pra quem nasce favelado, mas nada me impede de ir pra cima mais bolado. No jeito maloqueiro, ataca marcha sem erro Marcha sem erro Sei que é tão difícil pra quem nasce favelado Mas nada me impede de ir pra cima mais bolado No jeito maloqueiro, ataca marcha sem erro Marcha sem erro Ave Maria, tinha que ser hoje orelha E aí orelha, já vai avisando a concorrência Você tá voando cachorro E foguete não tem ré, tchau E hoje nós tá a fim de pô lançar no mar E vai mandar o pique das mais cavalonas Dinheiro nós tá tendo até pra empilhar Então vai play no game em fogo na bomba Hoje nós tá a fim de pô lançar no mar E vai mandar o pique das mais cavalonas Dinheiro nós tá tendo até pra empilhar Então vai play no game em fogo na bomba Simbolamente nós faz tudo diferente No pique de repente Nós deixa a vida mais pá Que eu vou dar o play no game E com certeza a hora é essa Sem esperar demais Ou por favor você não dá dessa Que o relógio mostra o tempo Mas não espera sem passar Então cê tem que pá Cê tem que marchar